Obrigado, Sr. Presidente. Começava por dizer à Sra. Deputada Ana Rita Bessa que nós, afinal, vamos falar de outras coisas que não os contratos de associação, sendo importantes os contratos de associação, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Abel Batista perguntava-nos primeiro, ou a última questão que colocou, era sobre a discussão pública da transformação dos três ciclos no básico, ou dos três ciclos no básico mais secundário, num 6 mais 6. O Sr. Deputado deve andar a frequentar cursos das ciências de educação nas nossas universidades. É verdade que isto é uma discussão pública, é verdade que nas ciências de educação e noutros países na Europa se fala destas questões. Nunca ouviu nenhum membro do Governo falar nem sequer na possibilidade de termos uma divisão diferente dos ciclos e do ensino secundário. É verdade também que essa é uma discussão académica importante, uma discussão que existe nos outros países e é algo que estará sempre, esse tipo de política, estará sempre no horizonte desta equipa, analisar o que existe nos outros países para, hipoteticamente, como temos feito noutras questões, replicar em Portugal. Mas essa questão em concreta nunca foi uma discussão pública lançada por esta equipa e nunca ouviu da nossa equipa. Por outro lado, falava do ensino profissional e da importância do ensino profissional. Como sabe, Sr. Deputado, 44% dos alunos estão neste momento no ensino profissional com elevados níveis de insucesso escolar. As nossas metas são claras relativamente ao ensino profissional. Por um lado, termos 10% de abandono escolar também no ensino profissional em 2020. Por outro lado, podermos aumentar o universo e a força e não estigmatizar nunca o ensino profissional, tendo a possibilidade de que 50% dos alunos que concluem o ensino secundário o possam fazer através de percursos profissionais de dupla certificação, isto é, académicos e profissionalizantes. E depois, também conseguir, nesta via profissionalidade, reduzir o insucesso escolar para metade, garantindo também que 50% da população ativa no futuro tenha conclusão do ensino secundário por esta via. As medidas importantes que são necessárias de implementar relacionam-se, acima de tudo, com os atrados que existiram sistematicamente nos últimos 4 anos na definição da rede e nos pagamentos às escolas profissionais, não só às escolas profissionais privadas, mas também às escolas públicas que tinham e que têm ensino profissional. É preciso definir, de forma mais coerente, de forma mais coesa e de forma mais sistematizada, Sr. Deputado, a rede de formação da formação profissional, articulando todos os agentes, os agentes e os vários sistemas, desenhando também em função dos resultados de aprendizagem. Estamos, neste momento, também a criar e a implementar um sistema nacional de créditos do ensino e formação profissionais, enquadrado nos princípios do sistema europeu e, por outro lado, a implementar um sistema de garantia de qualidade, tão importante para que os estabelecimentos que ministram o ensino profissional possam estar certificados, baseado no ACOVET, Sr. Deputado. Por outro lado, é importante adequar a oferta formativa às necessidades de mercado e fazer esta articulação com o mundo empresarial e com o mundo industrial e desenvolver um sistema de antecipação das necessidades às qualificações com o seu aprofundamento local ou regional. Como deve imaginar, um território como o nosso, Sr. Deputado Alto Minho, é importante estudá-lo, é importante sentir quais são as necessidades e, nesse sentido, poder adequar o ensino profissional. E, por último, qualificar a rede de formação profissional e de adultos através da formação de técnicos, Sr. Deputado, e de profissionais de formação. Relativamente à educação pré-escolar, queria-lhe dizer que, como sabe, e é verdade que existiu em anteriores governos, uma aposta na possível universalização que não foi alcançada até aos 4 anos, mas o que está inscrito no programa do 21º Governo Constitucional é um compromisso para que, efetivamente, haja uma universalização aos 3 anos. Também com medidas importantes. Como sabe, a educação pré-escolar é altamente preditiva entre a frequência e o sucesso educativo. E, nesse sentido, estamos também a produzir, neste momento, a revisão das orientações curriculares para o ensino pré-escolar, a produção de orientações pedagógicas para as creches, como dizem as melhores práticas internacionais, e a importante formação contínua de educadores. Em termos de implementação, porque o Sr. Deputado perguntou como é que iremos implementar algumas destas medidas que são tão importantes. As orientações curriculares para a educação pré-escolar estão, neste momento, em consulta escrita, como deve ter conhecimento, e a publicação está prevista nos próximos meses, nos meses que nos seguem. Por outro lado, há uma preparação da formação contínua, com um foco especialista, claro, nas transições entre a creche e o ensino pré-escolar, e entre o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo. E, por outro lado, neste momento, a organização de uma conferência para a apresentação pública destas orientações curriculares, da mesma forma que fizemos com a comunidade educativa relativamente ao currículo. Por outro lado, estamos, neste momento, a trabalhar também para a formação contínua, para a divulgação e preparação para a implementação das orientações. De forma importante, a Sra. Deputada Susana Amador falou-nos como é que nós vamos poder alargar. É verdade, eu já o disse na Comissão Parlamentar, há mais de três meses, salvo erro, que este alargamento tem de ser feito ao longo da legislatura, temos os problemas de natalidade e demográficos que o Sr. Deputado conhece, e, nesse sentido, contaremos com a rede pública existente e contaremos também com os parceiros da rede social e com a rede privada, onde ela for necessária e onde existir carência para a oferta e para que isto, efetivamente, se possa concretizar. Relativamente à avaliação, dizemos que não temos meio para aferir o sistema. É errado, temos meios para aferir o sistema. Como disse, de forma errónia, que não há 50% que vão fazer as provas de aferição, as que nós produzimos este ano é errado, há mais de 50% e é suficiente, temos uma amostra significativa para fazer uma aferição real. Mas queremos mesmo aferir e, para isso, o alargamos pela primeira vez a outras disciplinas e também respeitamos este ano, como aqui também foi debatido em sede de Comissão Parlamentar, a decisão das escolas, ao contrário do que foi prática no Governo anterior. E, relativamente ao Governo anterior, queria falar com o Sr. Deputado Amadeu Albregaria, que nos fala de questões concretas como revanchismo aqui nesta Casa. E eu queria perguntar ao Sr. Deputado se o PSD chama revanchismo a um Governo que é apoiado nesta Assembleia, por um lado, e, por outro lado, que insiste em cumprir o programa de Governo. Talvez lhe seja algo estranho, Sr. Deputado, mas isto não é revanchismo, isto é cumprimento do que esta Câmara conferiu. Por outro lado, é importante dizer-vos algo, que dizia o Sr. Deputado que não há estabilidade nas escolas. Eu queria lhe dizer algo, Sr. Deputado, se não tivéssemos pago efetivamente as dívidas que se impunham, reposto a normalidade também nas relações com os docentes e colocados os alunos no centro, poderíamos efetivamente ter instabilidade. Mas eu também lhe queria dizer uma coisa, Sr. Deputado, isto não é revanchismo, isto é reconstrução do destruído. Onde é que o Sr. Deputado esteve nos últimos seis meses, quando nos fala de muitas das coisas que aqui falamos? Onde é que o Sr. Deputado esteve nos últimos 15 dias, nos últimos 15 dias, quando fala dos contratos de associação? O corpo docente foi estabilizado com a BCE. Era com isso que se estabilizava? É o que eu me pergunto. Relativamente a outras questões que são importantes, o Sr. Deputado fala em conflitualidade social. Vem mesmo do PSD essa acusação sobre conflitualidade social. A concertação, para nós, para este Governo, para o PS, nunca será um problema. Mas não é um problema com o Dr. Mário Nogueira, a concertação com a FEMPROF. Mas também não é problema com o Dr. Dias da Silva, da FNEM, que é dos trabalhadores sociais democráticos. Porque estar com os sindicatos, estar com o Conselho de Escola, estar em articulação com as recomendações do Conselho Nacional de Educação, nunca é e nunca será um problema. Cabe-nos, Sr. Deputado, dar paz às escolas, porque guerra já eles tiveram durante muitos anos e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Relativamente às questões que a Sra. Deputada Susana Amador me colocava, dizer-lhe que, por lado, a escola a tempo inteiro, eu diria mais, Sr. Deputado, a educação a tempo inteiro é absolutamente fundamental. Como sabe, o diagnóstico é claro. Por um lado temos ritmos familiares que fazem com que as classes mais desfavortecidas, como sabemos, sejam as que não têm ocupações para os filhos fora do horário escolar. Sabemos também que as atividades extracurriculares são um fator preditor do sucesso escolar, quer sejam elas culturais, quer sejam elas de apoio ao estudo, quer sejam elas desportivas. E têm que ser necessariamente também articuladas com o currículo. Mas, por outro lado, existem assimetrias sociais graves entre os que podem pagar estas atividades e os que não podem pagar. E nós sabemos que, neste momento, a escola a tempo inteiro, a educação a tempo inteiro já existe para os alunos do primeiro ciclo. E o que nós queremos é verdadeiramente um alugamento destas atividades com o entorno, com todo o meio e todo o entorno e o contexto social das IPSS, também das coletividades, dos municípios tão importantes, para que efetivamente estas atividades de enriquecimento curricular possam acontecer também no segundo e terceiro ciclo. E depois estamos a trabalhar de forma importante, como dizia, com os municípios para que isso aconteça. Por outro lado, relativamente ao reforço da ação social escolar, dizer-lhe que é efetivamente uma garantia, porque já no Orçamento de Estado este ano pusemos um aumento de 3,3%, que é esse o nosso compromisso, para ajudar nos apoios alimentares, para ajudar no alojamento, nos transportes escolares, nos auxílios económicos a quem os necessita, no seguro escolar e na prevenção de acidentes. O Sr. Deputado Luís Monteiro falava-nos no ensino artístico, já o debatemos nesta casa, e efetivamente coordenámos nos nossos gabinetes uma task force, e perdão-me, um anglicismo, um grupo de trabalho que pôde avocar e trabalhar com os nossos serviços para que efetivamente se pudessem encurtar e efetivamente tudo o que tinha acontecido nos últimos meses pudesse ter sido resolvido. Muito obrigado.